Até quando você vai continuar com isso? Mas Léo, você não se sente bem também dando as aulas de pintura lá no CLL? É completamente diferente, eu não tô dando aula durante a epidemia porque eu tenho noção dos riscos. Eu também tenho, meu amor, eu só não consigo ficar sem fazer nada.